Tem tempo ainda? Já estamos nos pratos, mas... Posso tocar então? Então vamos mudar o assunto, vamos voltar para o Talmud, que é uma coisa horrorosa. Então, o Talmud foi escrito entre o ano 150 a.C. e o ano 500 d.C. O Talmud foi considerado judeu superior à Bíblia. Então, desde que eles fizeram o Talmud eles jogaram a Bíblia fora. Porque a Bíblia só falava de Cristo. Obrigado, filho. O Talmud só falava de Cristo. Eles queriam ocultar Cristo. Eles mataram Cristo. Então fizeram o Talmud. Está claro? Em vez de seguir a lei de Deus, tem que seguir as leis que os rabinos tinham feito. Está claro ou não? Então, tem que acender a vela às 6h da sexta-feira apontando as unhas para a vela que está brilhando. Imagina. Só pode cortar as unhas do pé cada 15 dias. Na sexta-feira, lá no sábado. Umas bobagens. Agora, pode matar outro. Isso pode. Afia as unhas e arranca os olhos do colega. Um absurdo. Então, o Talmud diz. Violar as leis de Deus é pecado. Mas, violar as leis do Talmud é mil vezes pior. Então, substituíram a lei de Deus pelo Talmud. Proibiram ler na sinagoga. É proibido ler os 10 mandamentos. É proibido ler os 10 mandamentos. Porque, senão, o judeu vai pensar que o obrigatório é seguir os mandamentos. Os mandamentos, como disse um padre conhecido de vocês, os mandamentos foram para os judeus antigos. Agora, não precisa mais. Basta o amor. Conhece o padre? Basta o amor. O amor. O amor justifica tudo. Até o homossexualismo. Está entendendo? Isso me lembrou. Essa questão de fazer bobagens, obrigatoriamente. E aceitar coisas grandes me lembrou de testemunho de Jeová. E são os saduceus. Eles proibam, por exemplo, fecha de aniversário, ou rezar com velho, mas são favoráveis à contracepção. Claro. Isso é um absurdo. Os 6 e o Jeová são saduceus. Igualzinho que o saduceus é uma igreja. É uma religião fundada pelos judeus. Mas, então, na sinagoga é proibido agora ler os mandamentos. Mas, claro, tem que ler os mandamentos dos gabinos. Eles deram um monte de mandamentos lá. Então, não pode acender a lâmpada. Então, lá em São Paulo, tem um judeu lá. Está certo? De sábado, não pode apertar o elevador. Então, tem que chegar um pagão, um guim, nossa, aperta pra mim. Eu tenho um judeu que eu conheci. Os parentes dele eram um deus sacerdotal. Então, os coentos, os deus sacerdotes judeus, todo mundo ali dizendo que tem que ficar de pé. Então, eles nunca vão no cemitério. Porque, quando eles entram no cemitério, os mortos vão ficar de pé. Então, não podem entrar no cemitério. Coisa de louco. Então, o Talmud diz. O que se faz por amor é o que vale. O Vaticano II. Matar por amor vale mais do que salvar a vida do outro sem amor. Está dito isso. Pecar com amor vale mais do que agir bem sem amor. Isso é um mandamento deles, dos dragões. É um absurdo. Que vale o amor. Que o Vaticano II. Vale a missa com uma cumba. Feita com amor, tudo bem. Está claro? Vale a eutanásia. Com amor. Não deixar de sofrer. Vale o amor. Está claro? Fazendo com amor, tudo bem. Estrangula a criança. Está entendendo? Tudo vale a pena. Está entendendo? Está entendendo? Que coisa horrorosa. Então, a Bíblia deixou de ser para eles um livro fundamental. Passou a ser o Talmud. Está certo? Passou o Talmud. Mas não chegou só o Talmud. Eu vou ter que explicar rapidamente, porque perdem um dia explicando outras coisas. Então, outra vez que eu venho, eu explico mais as coisas que saltei daqueles oito pontos. Então, o Talmud. O Talmud ficou até do ano 150 a.C. até o ano 500 d.C. No ano 600 começaram os noventanos. Eu vou deixar os noventanos de lado. O Talmud é o judaísmo para os árabes. Pois no Corão está escrito. Malmé, você não passa do repetidor. O livro eu dei para Moisés. Está claro? Fala devagar tudo o que eu te ensino para decorar bem e falar na praça. Mas a explicação eu te dou. Se eu tiver dúvida sobre o livro que eu dei para os judeus, consulte os rabinos dos judeus. Tanto é que foi o Malmé. Eu falei para o lábio. Está escrito isso. Está entendendo? Tem um anjo que ficava focando? É? Tem um anjo que ficava focando o Malmé para ele atender? Não, um anjo. O rabino. Era um rabino. Está claro? Bem, depois eu posso tratar uma coisa de Malmé. Daí, do ano 500 até o ano 5.000, mais ou menos, depois de Cristo, os judeus foram dirigidos por rabinos e suas gaúnicas. Eles eram racionalistas. Está claro? Racionalistas. Eles procuravam ficar tudo com inteligência. O que vai contra a fé. O racionalismo não presta. A inteligência não se limitava. Os católicos explicavam a Bíblia não racionalisticamente, mas espiritualmente. Então, essas explicações que eu dei agora de São Gregório e Magno são muito bonitas. Não são espirituais. Eles ficavam furiosos, porque isso matava a letra. E Cristo diz que a letra mata, não é? Entendeu? Então, a partir do ano 1000, eles começaram a fazer uma mística falsa. O que tinha no Talmud, e que vinha desde o Antigo Testamento, era a quinhose escondida. Por antes do tempo. Lembra o que eu falei? Então, aqui vai começar a Kabbalah. Kabbalah quer dizer tradição. E Nosso Senhor diz no Evangelho para os rabinos. Vós, por causa da vossa tradição, mudastes os mandamentos. Como eu escrevi agora, vocês mudaram os mandamentos. Vale mais os mandamentos para os rabinos do que os mandamentos da lei de Deus. Está claro? A finalidade do Talmud diz que a religião existe para o homem, não para Deus. Ofender o homem é pior que ofender a Deus. Quase pelo segundo. Nosso Senhor diz, vós, mudastes a lei para os mandamentos. Vós, por causa da vossa tradição, e a palavra que a igreja emprega é Kabbalah. Vós, por causa da vossa Kabbalah, mudastes os mandamentos. A Kabbalah é a guinose dos judeus. Isso aqui, todos os especialistas dizem isso. O maior especialista em Kabbalah diz que ela nasceu no Antigo Testamento, quando fizeram o segundo templo, quando voltaram em Babilônia. No Talmud tem traços de igreja, mas bem secreto. Então, o Talmud se diz que a doutrina do Bereshit tem que falar da boca para duas orelhas. A doutrina da Merkabah só pode falar de uma boca para uma orelha. Nunca escreveu. Talmud, a doutrina é secreta. Nosso Senhor disse para Caifás, para Anás, que eu nunca ensinei esse segredo. Sempre ensinei nas praças inteiras. E a Anás, então, me mandou dar um tapa na cara dele. Porque Nosso Senhor estava dizendo, você ensina secretamente. E Nosso Senhor disse, tudo que você inave, nos ouvidos de a proclamar e de sobre os tegrados. Não há nada de oculto que o leva a ser revelado. A Kabbalah é a secreta. Fala embaixo do alquê. Então, havia no Talmud três doutrinas secretas. Que eles falam explicitamente. A doutrina do Perecheu. A doutrina de Merkabah. E a doutrina dos graus de parentesco. Os graus de parentesco eram as proibições dos judeus casarem com pessoas muito próximas. Então, o pai não podia casar com a filha. O irmão não queria casar com a irmã. Claro. E assim podia. Certo? Eles diziam que quando viesse o Messias, o que era proibido seria permitido. Então, ter relações com a mãe ou com o pai. Que é o que fez o Freud. Aplicando a Kabbalah. Com a teoria do complexo milédico. Então, ele diz o Freud. Que todo homem quer ter relação com sua mãe. Toda mulher com seu pai. Como um monstro de mulher. O Freud era apaixonado pela mãe. E o Freud, depois, fez a filha dele, Ana Freud, se apaixonar por ele. Ela jurou não publicar as relações dela com o pai até o ano 2000. Mas, em 1983, foi publicado os textos dela. Porque não tem. Mas, que é um horror. Dois. Então, a doutrina do Grosso do Palenco é um insército. Quando viesse o Messias, diz que ela foi indica, ia ser permitida. A doutrina deu. Leu Bereshit. Bereshit é a primeira palavra da Bíblia. Bereshit Bar Edoin. e o princípio criou Deus, os céus e a terra. Os judeus diziam, a Kabbalah disse, no princípio, aqui, em hebraico, Bereshit, criou Deus, o céu e a terra. Qual é o sujeito da frase? Bereshit. Bereshit criou Deus, o céu e a terra. Então, Bereshit é que criou Deus. Há uma diferença entre a divindade e o Deus criador. A divindade é o Deus absoluto. O Deus criador do mundo é o Deus do mal. A Kabbalah disse, toda matéria não cresce. Por isso, São João respondeu. No princípio, é o verbo. Mas lá está respondendo para eles. Eles discutiram isso durante séculos. O que é o bereshit? Então, São João respondeu. Por isso, é o verbo. A inteligência é Deus. E Deus fez tudo na sua inteligência. Assim como o engenheiro para fazer essa casa. Primeiro pensou, depois fez uma planta, depois construiu. Deus, na sua inteligência, pensou Adão. E fez Adão. Pensou luz, fez luz. Está certo? Pensou elefante, fez elefante. Está certo? Pensou o porco, e fez o porco. Pensou minhoca, fez a minhoca. Sem cintura e sem pescoço. Que a grande dúvida é minhoca. Onde foi o porco? Está sempre se contorcendo, não sabe o que é 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 o que é. O judeu não sabia o que era o princípio. São João respondeu. O princípio é o verbo. Todo evangelho de São João é uma resposta para a Kabbalah. Não dá tempo de explicar isso. Mas um dia, se Deus quiser explicar. Tudo bem? Então, a Kabbalah era uma explicação gnóstica da Bíblia. E ela dominou. Ela já existia na antiguidade judaica. Eu falei que tinha três doutrinas. A do Grau, o Paredesco, que era o Sesto. O do Beresche. Dizendo que tem uma diferença entre a divindade, Beresche, e Deus, que é todo mundo. O Deus criador do mundo, o Deus conhecido, ensina um presta. E a Bé. O Deus verdadeiro é um Deus oculto. O Deus abisconde. Sim, o Tero fala. O Tero fala de dois deuses. O Deus criador e o Deus escondido, que é o Beresche. Ele dizia essa boa Kabbalah. Terceiro, eles tinham doutrina Merkabah. Merkabah, em hebraico, quer dizer carroça. Quer dizer que ela teve uma visão da glória de Deus no Carbo. E tinha quatro rodas imensas que tocavam o céu e tocavam a terra. E nessas rodas, nessas rodas, tinha uma águia, um leão, um homem e um boi. Estavam em quatro rodas. E cada roda tinha os quatro símbolos. O que é os quatro símbolos? Os quatro evangelistas. São Mateus é representado por um anjo, que é um carbo de homem. São Marcos por um leão. São Lucas por um boi. E São João por uma águia. Por quê? Porque a gente fala de Cristo. Então, São Mateus fala de Cristo homem. Cristo homem. São Marcos fala de Cristo leão. Cristo rei. São Lucas, o boi, que era sacrificado no templo. Cristo sacerdote. E São João fala de Cristo divino. Cristo Deus. O verbo. Então, os quatro evangelistas mostram que Cristo é Deus e homem. Rei e sacerdote. Está claro? Por que quatro? Porque o quatro é a base do ser humano. está chovendo na proporção do calor, da umidade do ar, da pressão, tem uma série. Quatro. Proporção. A para B, B, C. Quatro. A, B, C, D. Quatro. Certo? Está certo? O homem tem quatro virtudes para os homens. Justiça, temperança, fortaleza e justiça, prudência, temperança e fortaleza. Quatro virtudes humanos. Para Deus são três. Está certo? Tudo que é pro homem é quatro. Eles têm quatro pontos cardeais que não são necessários. Tem quatro estações. Primavera, verão, todo o inverno. Tudo que é pro homem é quatro. Então, tem que ter quatro evangelistas. Porque quatro dá muito equilíbrio. Por isso, os caras têm quatro pontos de apoio. Está claro? Um triciclo cai mais fácil. Certo? A mesa, a cadeira tem quatro pés. Esse aqui tem três. Muito bem. Quatro ficavam mais estável. Claro, estabilidade é quatro. Certo? Tem quatro. As rodas tocavam no céu e na terra. Porque os evangelhos eles contêm verdades que alcançam a divindade muito elevadas. Mas essas mesmas verdades quando giram tocam no chão. E o camponês analfabeto compreende no nível dele. A mesma verdade que o camponês compreende simplesmente o teólogo ou santo Tomás explicam lá em cima celestialmente. Está claro? Tudo bem? Muito bonito, não é? Então, o senhor, então, fez os evangelhos ao alcance do povo e ao alcance dos sábios. Está claro? Tudo bem? Por isso, a luz chega primeiro no pico das montanhas. Depois que é dominado o vale. Por isso, as graças são dadas primeiro aos grandes sábios. Depois, explica para o povo. Por isso, a chupa é primeiro no pico das montanhas. Que arrasta, então, todo o solo para o vale que fecunda o vale. A montanha fica virgem. Não tem produção. O vale tem. A virgem só tem um filho. Mas, é a oração dela e a fecunidade dela que permite que tenhamos muitas boas obras. Exato. Nós estamos no vale. Está claro? Mas, toda a nossa fecunidade vem de Cristo e da mãe de Cristo. Está claro? Está dando para entender esse que bonito. Então, eles diziam que essa dúvida permitia que a pessoa visse a glória de Deus. Então, eles pregaram que os judeus podiam forçar Deus a aparecer. Então, na cabala se ensinava como fazer isso. Então, foi um cabalista do século XII. Abraão, Abuláfia. para ver Deus, ver o que Ezequiel viu e dar uma receita. Primeiro, tomar banho. Que coisa rara. Tomar banho. Depois, vestir uma roupa branca. Depois, recortar as letras hebraicas. São letras muito bonitas. Recortar um material qualquer, pano, qualquer coisa. E pôr as letras em cima da mesa, diante da pessoa. a pessoa, então, ia fazer um exercício seguinte, misturar as letras de modo a não formar em sentido. Se fizer C, O, P, O, copo, tá claro? Deu sentido, tá no vale. Tem que pôr letras sem sentido. X, K, R. Então, nunca tem sentido que você ia destruir um telefone. Só siglas. A pessoa já ficou tão embaralhada que, de repente, a pessoa ficava luminosa. Aí, a pessoa devia se deitar na cama, se cobrindo só com lençol e ficava esperando e Deus aparecia. A pessoa, então, ficava em êxtase. Ia passando pelos vários estrelos do universo. Passava a lua, passava a marco, Mercúrio, Sol, Júpiter, até chegar nos palácios celestiais. Aí, via Deus. Ia tomar cuidado de chegar muito para Deus que, senão, a pessoa morria. Sabe que era uma receitinha, uma cubinha como forçar Deus a aparecer. Ora, a graça de ver Deus é uma graça. Não tem receita. Tem muitos grandes santos que nunca viram a Deus. Claro, Deus dá a graça de ser visto só para alguns que ele escolhe. Mas é de graça. São Teresinha nunca teve visões e foi uma grande santa. Está claro? Nossa Senhora tem a rua, a maior santa que teve. Conta algum milagre dela? Não. A santidade não consiste em ter visões. A cabala dá receita como forçar Deus a aparecer. que não é renovação carismática. Começa a fazer blá 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 blá. Baixa o Espírito Santo. Baixa o Espírito Santo de motoneiro. Vem de livre. Vai dar um lodo. Vai dar um lodo. Vai dar um lodo. Então nós temos poder sobre Deus. É como uma cumpa. Pega um boneco, a transpassa com uma agulha, mata e for a distância. O diabo mata eles pegam uma oração e forçam a desaparecer. Então andamos em Deus? O que faz a cabala? A cabala se distingue de três coisas. Primeiro, bem. Então, a cabala se distingue primeiro a doutrina, segundo a prática, terceiro o método. a doutrina é a gnose. Deus, a divindade fez o mundo e ficou presa no mundo. Então aqui está Deus dentro, ali da cama. Então a planta tem Deus lá. Na minóquia, na caturã, o Deus está lá dentro. Tem uma parte de Deus em todas as coisas. Não é que a coisa é divina, isso é planteismo. Mas tem o Espírito de Deus entre as coisas. Certo? Então a cabala é a doutrina gnóstica no judaísmo. A prática é magia negra. Então eles dizem que é possível fazer magia. Então, Rabi, Arquina e Rabi Oxaya um dia pegaram uma vitela de barro, sopraram na orelha a vitela o nome de Deus. A vitela ficou viva. Então eles mataram a vitela, assar, fizeram churrasco e comeram a vitela. Imagina, era tanta substância assim. Compreendeu o que é interessante? A cabala diz que é possível fazer um nome de barro, o goleiro. Então se conta que vários Rabi fizeram o nome de barro. Fazer um nome de barro, escreve na testa do boneco de barro ele. Certo? quer dizer, o boneco então fica vivo, anda, fala, come, trabalha, tudo que manda fazer e faz. Para destruí-lo, apagando a primeira letra E de E-Met, fica só MET, quer dizer, Então se desfaz em poeira. E eles nobram o efeito? É claro que não é de Deus, mas... Claro, porque não é uma tumba. Mas eles conseguem fazer isso? Se Deus permite, eles conseguem. para compreenderem uma coisa curiosa, o computador que se vai ao mais poderoso chama-se boleto. É claro que é impossível fazer isso. Criar naturalmente. É impossível. O diabo pode criar uma impulsão. Certo? Mas eles acreditam nisso, que é por fazer um cérebro. Eles fizeram o Sinai bezerro de ouro que causam um problema exegesto e exegesto profundo. O que que os judeus adoravam? O bezerro de ouro ou o olho do bezerro? É, uma coisa profunda. É certo? Era tudo japonês lá. Hiroshi Goldberg. Munei-yoshi Nichelsburg. Tudo japonês. Eles queriam saber de ouro. mas no arão quando Moisés se depara o que que você fez? Eu não sei. Eles me deram ouro eu joguei no fogo e saíam nisso. Ele fez uma obra de alquimia de uma pumba. Era um bezerro de ouro. Mas que mogia. Era um ídolo. Os ídolos pagãos que dizem o salmo são demônios. O estado de São Paulo não é perto. Os ídolos são demônios. Uma estátua não é um ídolo. Ídolo é uma estátua possessa por um diabo que fala pela estátua move a estátua. Então para ser imperador romano tinha que ter quatro estátuas do imperador que falassem. Galbo, Otom e Vitério não tiveram essas estátuas não são tidos como imperadores. Galbo. Otom e Vitério. Nunca dei aqui a aula sobre o anticristo. Deu. Deu. Então trata isso. Falou das cabeças de Jesus. Isso. Muito bem. Está vendo o menino aí? Uma dor. Ótimo. Tudo bem? Então a Kabbalah era uma explicação mística irracional da Bíblia. Desde então eles passaram a ter três livros. A Bíblia, o Talmud e quando escreveram a Kabbalah em 1265 escreveram o Zoar o Zoar passou a ser o livro fundamental. Está claro? O fundamental do judeu. Todos os judeus hoje são kabbalistas. Todos. Agora temos que ver a divisão deles em judeus sionistas e não sionistas. Messias homem, messias povo. Que devão desfazer a Revolução Francesa, a Revolução Nazista e a Revolução Comunista. Está claro? Mas tem que ficar para o peixe. Acho que agora está pronto. Se não tiver, também está aqui. Tudo bem, Jardim? Tudo certo? De lá, está aqui. Muito bom. Eu tirei de livro de Jardim. A de livro de Católico. Vamos passar aí também? Como é que essa zoa? Como é que você vai fazer?